A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Oi, sou uma jovem cidadã de Alto Alegre, Maranhão, estudo na EFA de Sucupira do Norte e tenho 16 anos. Quando eu era criança, gostava de tomar banho no rio Tapuio, de minha comunidade. Fui criada desde que nasci até hoje por meio deste rio. Ele servia de sustentação de algumas famílias como a minha, que usava a água para irrigação, tomar banho e cozinhar. Desde meus 10 anos, vem acontecendo coisas que estão mudando a vida de quem depende deste rio, ou seja, vem mudando minha vida também. Há 6 anos atrás, resolvemos cobrar das autoridades uma ponte para facilitar o acesso da zona rural para a zona urbana. Pois em tempo de chuva, a água do rio subia e dificultava a saída de um lugar para o outro. Tinha que usar canoa e a gente não tinha. E isso ficava difícil. Mas ainda não chegamos onde queríamos chegar. Quando foi feito um lixão em uma ladeira, perto da comunidade, começaram os problemas como mau cheiro, riscos de doenças e chegando a ocasionar morte dos animais daquele habitat. O que afetou muito minha família foi a contaminação do rio. Venho através dessa história, conscientizar as autoridades para que recorram por melhorias para minha comunidade. Queremos um lugar para admirar e não para criticar. Minha vida, minha história, só fez sentido quando te conheci os seus ódios, suas agrações...